Nós gastamos dinheiro a toa, comprando ingresso Quando entram sou expulso pelos carnivores da Kelsa Nós gastamos dinheiro a toa, comprando ingresso Quando entram sou expulso pelos carnivores da Kelsa Cadê o Chiqui? Puxa o bode, eu acho que demorou Nós gastamos dinheiro a toa, comprando ingresso Quando entram sou expulso pelos carnivores da Kelsa Mas bastou dinheiro à toa, comprando ingresso Quando entra eu sou expulso pelos canivais da Kelsa Cadê o chiquinho? Cadê o chiquinho? Cadê o chiquinho? Puxo bom, eu deixo aqui Demorou, demorou Basta o dinheiro à toa, demorou, demorou Basta o dinheiro à toa, comprando ingresso Quando entra eu sou expulso pelos canivais da Kelsa Mas bastou dinheiro à toa, comprando ingresso Quando entra eu sou expulso pelos canivais da Kelsa Cadê o chiquinho? Cadê o chiquinho? Cadê o chiquinho? Puxo bom, eu deixo aqui Demorou? Quando entra eu sou expulso pelos canivais da Kelsa